Em Santa Catarina, uma lei aprovada recentemente institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia. O objetivo é oferecer serviços para o diagnóstico e tratamento da doença. A lei prevê a realização de campanhas publicitárias para divulgar o programa, a capacitação de profissionais de saúde, a diversificação de tratamentos e parcerias com os municípios, entre outras diretrizes. O autor da lei é o deputado Kennedy Nunes, que elaborou o projeto para que os pacientes tenham acesso às informações necessárias e façam o tratamento adequado para ter mais qualidade de vida. O governo do estado sancionou a lei, mas vetou dois artigos. Um que estende a obrigatoriedade de atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia e outro que prevê multa de R$ 3 mil em caso de descumprimento das práticas previstas na lei. O veto parcial será analisado pela Assembleia Legislativa e pode ser mantido ou rejeitado.